O Evertão Detona é uma velha Evertão Detona, tropa da nação rubro-negra Cadê os flamenguistas aí presentes? Essa é a tropa do Megão que tá arrastando geral Gabigol e o Bruno Henrico arrasca, é sensacional Michel quando tá feio, brinca e de brageral Quem é Megão de verdade, grita pelos passar mal O Palmeiras não tem mundial Pra pegar visão, Palmeiras é o cara Essa é a tropa do Mengão Rafa, vir, rafa, pega visão Palmeiras é o careca, es ce walk a do mengão Rafa, vir, rafa, pega visão Palmeiras é o careca, es ce walk a do mengão Bate na forma da mão, bate na forma da mão Bate na forma da mão, a torcida do mengão Bate Essa é mais uma do DJ Everton Detona Deus me livre Essa é a tropa do Megão que tá arrastando geral Gabigol e o Bruno Henrico arrasca, é sensacional Michel quando tá feio, briga e dibra geral Quem é Megão de verdade, grita pelos passar mal O Palmeiras não tem Mundial 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 Rá, rápido, rá, rápido, rá, pega a visão Palmeiras é o cara, essa é a tropa do Mengão Ra, rá, 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 regra a visão Palmeiras é o careca, essa é a palpa do Mengão Ra, rá, rá, regra a visão Palmeiras é o careca, essa é a palpa do Mengão Bate na palma da mão A torcida do Mengão A torcida que lançou Mato DJ Everton Detroit Deus me livre Tumpa, 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 vem pra mim Tocou, tocou, tocou